E aí pessoal, tudo de boa? Caigueira falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, hoje, terça-feira, dia 10 do 11, hoje chega o Fallout 4, eu ainda não comprei o meu, beleza? Mas irei comprar, calma, já irei comprar eles, que eu tô doido pra jogar esse jogo. Enfim, galera, eu decidi trazer pra vocês hoje, hoje era pra sair um vídeo diferente no canal, só que não deu, né? Eu não consegui postar, então eu vou tentar postar ele amanhã, né? Eu vou tentar deixar hoje de madrugada, postar amanhã, é isso que eu vou tentar fazer, então eu vou fazer outra coisa, eu não decidi ainda. Talvez eu ainda dê pra ele sair hoje, né? Enfim, bom galera, hoje, terça-feira, o que aconteceu, galera? Cosmo venceu o seu primeiro, eu acho que o primeiro, YCS que o Cosmo vence. É um torneio, foi o de São José, e cara, eu vim trazer a decklist pra vocês e eu vou falar um pouquinho do que eu achei dela, beleza? Beleza? Beleza, Creuza, então, maravilhoso, como diria o nosso zangado, por quê? Porque eu tô com isso na cabeça, até rimou, sou muito retardado, mano, puta que pariu. Vamos lá, então, meu Java tá, vamos lá, galera, então. 3 Dark Destroyer, galera, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É, assustador. Vamos lá, 3 Dark Destroyer, 3 Corvums Farm Gale, 2 Straw Man, 1 Wicked Witch, eu vou tentar, eu não concordo, pra mim, 3 Wicked Witch, ou pelo menos 2, porque eu acho essa carta insana, a mente insana. Mas, enfim, né, ele venceu, né, e enfim, eu vou comentar da lista pra vocês, daí eu vou continuar. 3 Slim Prider, 1 God Witch, God Witch, continuar, tem que usar uma, tá, na minha opinião, é meio que quase obrigatório usar uma, porque, não quase obrigatório, mas é interessante usar uma, porque, cara, ela é muito interessante, esse efeito de Book of Mundo dela é foda. Bom, opa, 3 Fire Runner e 1 Honest. 3 Cosmo Motum, 3 Re Azuling, isso aqui que eu tenho que conversar com vocês, tá, eu vou conversar. Rejeque, Gold Sarcófagos, Aleluia, Aleluia, alguém acordou e pôs a porra do Gold Sarcófago em Cosmo. Essa carta é insana, cara, principalmente agora com o nosso querido Straw Man, é ridículo, Aleluia, as pessoas, o cara que venceu aí, o YCS, ele acordou, colocou ela e agora, provavelmente, todo mundo vai usar ela, né, eu já usava, há muito tempo, mas, Aleluia. 3 Remigens Teleport e 1 dessa carta que eu achei muito interessante, que é a Moon Miho Shield. Trap Card, galera, ele colocou o Atolomus Trapioli, Vanity Emptiness, Torrent e Atribute, Skill Dream, também tem que comentar. Solon Waring, 2 Tendish Chain, 2 Battle Skill e 2 Escape from the Dark Dimension. Ele focou bastante no Dark Law, esse deck, bastante mesmo. Só que, eu achei estranho, né, porque, tipo, ele não usa o Dogfighter, normal o Dogfighter é um lixo, mas ele não usa também o Wicked Witch, né, então, tipo, ele focou muito no Dark Destroyer. Um, side deck, ele colocou 2 Mystical, mais uma da Moon Miho Shield, ele Eradicator Epidemic Virus, isso aqui, Armin Kill, a Magispector, essas duas cartas juntas. Nossa Senhora, Magispector chora, principalmente a Etiqueta Epidemic Virus, Magispector vai chorar muito com essa carta. 2 Stinger Dirt, Unfair Wind, Unfair Fragments, 3 Cyber Dragon Core. Galera, Cyber Dragon Core, ele fica com o nome de Cyber Dragão, então, dá pra usar ele pra fazer o Kimeria Threat. Eu, eu não tinha pensado nele na hora, eu nem tava lembrando dele, cara. E agora que eu lembrei, ele pode ser uma escolha mais interessante do que o próprio Cyber Dragon, né. Por quê? Por quê? Porque quando você não controla, se o seu oponente controla a monstra e você não controla a monstra, essa carta estiver no cemitério, você bane ela do seu cemitério, né, e invoca o Cyber Dragon do seu deck. Então, você pode trazer ele de volta, né, tipo, entendeu? Não sei se dá pra entender, mas é assim. Ah, e um Tudor King e Hayon. Esse deck, Kimera Threat Force Dragon, é de se esperar, sem ele, não necessita o Cyber Dragon, é um ótimo site contra o Cosmo. Então, Abyss Dweller, Castel, Caio Gorgon, 101, Gagagal Cowboy, Levia DC Dragon, Red Estrela, Metal Dragon, essa carta é muito boa. Número 11, Big Eye, Stellar Knight, Ptolemaeus, Stellar Knight, Constellar Diamond, Vocasaurus, Número 15 e Constellar Pleiades. Galera, o que que eu tenho pra falar pra vocês da Resoning? E é, mais da Resoning mesmo que eu tô pra falar, né. Avast de ser bugado. Vamos lá, galera, Resoning então, que eu vou falar de Resoning e... É, só Resoning mesmo, né. O side dele. Galera, porque eu tô pra falar de Resoning e Skill Dream. Vamos lá, então, vamos começar pela Skill Dream, que é bem pouco o que eu tenho pra lá. Galera, Skill Dream é insana. O efeito de banir dos Cosmos é todo custo, então eles não são negados pela Skill Dream. O único efeito negado pela Skill Dream vai ser o efeito de ganhar mil pontos de ataque, mil pontos do Fire Runner, o de destruir uma Spell Trap do Slim Prider e o de destruir um monstro do Dark Destroyer. Só. Em compensação, ela vai negar os efeitos de Magispectre, essas porra, todas essas cartas e principalmente Magispectre. E também nega o efeito da Água de Witch de Book of Moon e da Wicked Witch de... Ah, ela nega os efeitos. Aliás, vocês não entenderam, não vou ficar falando por uma, né. Enfim, galera, é muito interessante Skill Dream Cosmos, tá? Eu não discordo. É o que eu falo, galera. É opinião. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser, você não usa. É, depende, galera. É opinião, opinião. Enfim. O que mais? É... O que eu tenho pra falar? Deixa eu ver. Ah, peraí, galera. Tá. Diz que o Dream, eu já falei. Em relação ao side dele, não sei como é que tava o YCS de São José. Sentiu muito... Quais decks eram muito presentes. Ele fez o side baseado no torneio dele, né. E o Main Deck também. A gente nota que ele não tem o Maxi nem no side e no Main Deck, né. Uma coisa bem, bem diferente, né. Digamos assim. Bom, Risoning. Galera, Risoning é insanamente insano em Cosmo. Essa carta é muito a Pelônia em Cosmo. Puta que pariu. Porque, você pensa comigo, você tem level 8, level 3, level 2, level 4, level 5, level 7. Então, você tem 1, 2, 3... Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 levels no deck. E qualquer coisa que ela trazer com o Risoning vai ser ótimo, cara. Vai ser bom. Vai ser bom indo pra ótimo, né. No caso, Dark Destroyer, Fire One. Cara, e Risoning não tem restrição de ser ativado uma vez por turno. Então, você pode simplesmente dar um ATK com essa carta ou então virar o duelo com essa carta, cara. Ela é muito boa em Cosmo. Galera, eu realmente não tenho... Risoning é best em Cosmo. E, na minha opinião, é 3 dela sem medo. Sem medo de ser feliz. Porque ela é muito a Pelônia em Cosmo. É insano, cara. E já vinha testando Risoning, ó. Já tem um tempo já. E desde o Cosmo, antes do Dark Destroyer e da Wicked Witch, a Risoning também já era ótima. Então, tipo, é muito boa. Nunca trouxe um Cosmo que eu Risoning pra vocês, né. Eu meio que esqueci. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui vem só pra trazer essa lista aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like pra gerir a negação do vídeo e do canal. Às vezes, os seus canais estão na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do vídeo no canal, não esquece de se inscrever. Lembrando, galera. O especial de mil inscritos deve sair mais seis e seis semanas que vem. Na próxima. Depois do dia 22, dia 23, né. Vai demorar um... Eu vou deixar bem um tempinho aí. Quase três semanas daquele vídeo. Pra você que não viu o vídeo especial de mil inscritos pra comentar seus ENEM e PAUSE. Eu deixei ele o tempo inteiro aí na tela. Não sei se tá na esquerda, na direita, embaixo e em cima. Provavelmente deve estar em cima. Deve estar em cima, né. Na esquerda, na direita. Não sei. Aí eu coloquei também uma observação. Tá escrito assim. Assine o canal e inscreva-se no canal. Ao clicar nela, automaticamente você será inscrito no canal. Então, não deixe de fazer isso. Beleza? Creuza? Então, maravilhoso. Bom, galera. E que mais? Ah, e não se esqueça de acessar o vídeo de aviso, informações e novidades. Que também tá em algum canto da sua tela aí. E também tá no kart. Sabe, galera? Que tem lá esse melhor kart. Você clica nele e você vai ser redirecionado pra aquele vídeo. Não se preocupe. Todos os vídeos vão abrir em nova aba e não irá fechar esse vídeo. Beleza? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. E... Falou. Tchau. 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 Tchau.